Então vamos lá! Hoje é terça-feira E toda terça-feira tem o quê? Ah, vocês já sabem já Hoje eu vou falar sobre o e, o sinal e e Como que usa o sinal dentro da língua o sinal e e como não pode usar o sinal e e porque um língua em português se usa diferente não se usa da mesma maneira é diferente, a forma se usa diferente o e entende também um sinal diferente, dentro do português a palavra e ele é uma conjugação verbal no verbo ser e geralmente é usar quando conectar, é um verbo de ligação você tem o sujeito aí você conecta aí você conecta o sujeito, você conecta usando aí e a também utilizar o e dentro do português por exemplo, o português você fala ela é bonita você fala ela é bonita dentro do português, em línguas não ela uma menina essa menina é especial isso dentro do português uma ação você conecta você demonstra alguma coisa isso em português em línguas não se usa dessa forma porque não é necessário fazer essa ligação em línguas o e é uma língua visual direcional você só fala a pessoa e a caracter por exemplo, ela bonita ela essa menina especial é preciso falar é o e é é português o e antigamente dentro de línguas nem tinha esse sinal que é o e isso é uma coisa nova e o sudo já a hora que está entrando na academia na faculdade estão começando a usar aliás você vê o sudo por exemplo antigo sudo de 30, 40, 50 anos que não tem contato com o sudo jovem não usa o sinal de e e também que não tenha português ou um sinto na língua não usa o e porque é uma coisa que não tinha porque em línguas não é necessário mas você vê as vezes tem sudo ou as vezes pessoas e o sinal de e aí pensa ah então agora tem o sinal para e mais ou menos porque não se usa igual como eu estou explicando não se usa da mesma maneira se usa diferente do português entendeu por exemplo e em línguas é parecido com significado é parecido com opimação por exemplo né eu vou mostrar como como é um exemplo e significado por exemplo eu quero falar uma coisa eu estou explicando uma coisa para uma pessoa estou explicando estou fazendo o que uma interpretação para uma pessoa entendi aí eu dou os elementos né e no final eu contivo e aquilo é outra coisa por exemplo e é alguma coisa por exemplo né eu vou falar assim vou explicar tem que significar preconceito por exemplo aí eu falo por exemplo ó é uma pessoa essa pessoa ela aproxima aí essa não é ela pasta ela pasta essa não conhece essa nunca conheceu nunca mais essa tem o que ela seca ou surdo ou negro ou tem ou eletriciança ou mulher qualquer característica diferente e ela vê e aí ela não gosta ela não gosta aí ela passa mas ainda não conhece isso preconceito é entendeu preconceito é eu demonstrei os detalhes características os elementos e no final eu coloquei que é preconceito e falei é porque eu estou confirmando estou confirmando que é significa o que significa isso ok ou você aí a pessoa pode usar também como confirmação a pessoa vai falar assim é totalmente explicado ah ontem eu acho preconceito também ontem ontem eu vi uma mulher aderante lá no ônibus aderante na hora que a mulher aderante chegou as pessoas reclamando porque precisava de usar um elevador do ônibus ele tem um elevador isso é o sinal que você apete o botão e a plataforma sobe e ele está reclamando preconceito aí eu respondo é é entendeu eu confirmo é é isso mesmo é entendeu mas não é usado como verbo de ligação ou já expliquei lá atrás então o sinal de é é quando você falar no final geralmente da praia ou você está respondendo e é tá confirmando e é então se você começou a praia e lá no meio ou no la ou no ligação você usou o é tá errado se você usou no final como significado ou como confirmação como confirmar com concordância tá certo entendeu claro e no próximo vídeo não sei quando no outro vídeo eu vou explicar sobre o que usa o não é então você tem que se inscrever no meu youtube porque toda essa periodologia pra você sinalizar livro é melhor pra você evitar português sinalizado e também o que tem vídeo todo dia né só texto não texto é sobre livro mas todo dia tem vídeo novo então se inscreva usa ou partilha e me ajuda em te ajudar um beijo abraço Deus te abençoe e você especial também beijo falou tchau tchau tchau